Cinco dias, uma hora, dez minutos que eu não te vejo O relógio conta as horas enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando, eu já nem sei Até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louca só de imaginar E já pensou O ar-condicionado no 15 e a gente suando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando E já pensou O ar-condicionado no 15 e a gente suando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando Um dia sem você parece um ano É clima bom de sexta-feira aqui no Você em Dia A Flaviane Moreira cantando e encantando Nós estamos aqui mostrando alguns modelos de turbante Então vai acontecer neste domingo um super evento Com a oficina de turbante Pra falar também sobre a questão do negro na sociedade Então é este domingo, a gente vai falar já já sobre esse assunto Vai mostrar como está sendo aplicado o turbante no homem A gente já mostrou da Flaviane, já mostrou o meu Então já já a gente continua sobre esse assunto Ele está tão feliz da vida, o Reinaldo Menino, não sei não, viu?